Eu poderia estar dublando Battlefield, eu poderia estar narrando UFC, eu poderia ser um alien em Mass Effect Andromeda, mas estou aqui com você no FIFA, firme e forte, Caio Ribeiro. E que sejam muitos anos assim, Tiagão. Vambora que a bola vai rolar. Confira aí como começa o time anfitrião. O treinador vem a campo com 4-3-3, dois pontos abertos, Caio. Esquema ótimo para abrir o jogo e atacar pelos lados do campo, mas os três homens de meio precisam marcar, senão não funciona. Essa é a escalação do time visitante. A escolha do treinador foi um 4-4-2 losango, meio campistas estão bem espalhados pelo campo. E aí esse primeiro volante é quem faz essa bola chegar com qualidade aos outros meias de criação. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Está difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. E eles jogam a bola para o mato. E o time estava precisando de uma aula de visão de jogo. Boa bola. Lingard. Ander Herrera. Bellerim. Daí é só cruzar. Cruzamento assustou o goleiro, tirou o perigo de soco. Desarme feito. Ander Herrera. Bellerim. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Danny Rose. E eles perdem a bola. Aparece a defesa no meio do caminho. Felipe Anderson. Vardy. Ander Herrera. Martial. Dividiu a bola. Martial. Vardy. Vardy. Linda a bola enfiada. Ele está livre. Não pegou bem na bola e errou por muito. Vamos ver o replay do carrinho, Caio. Na hora parece que pegou na bola ali, né? Foi só na bola sim, Tiagão. Foi um desarme sem falta. Matite. Ótima leitura de jogo da defesa. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Matite. Dembélé. Se soco. Se soco. Matite. Dembélé. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Atenção para a cobrança. Escanteio na área. O goleirão socou a bola para longe. Dembélé. Está aí o desempate. Vai marcar. Parou. Impedimento. Mas era uma bela chance de gol. Indidi. Ander Herrera. Martial. Olha o goleirão foi buscar. Está livre ali na ponta para cruzar. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. Chegou a defesa para afastar dentro da área. E a defesa vai ter que trabalhar de novo. A bola. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é? Cartão amarelo. Agora ele está na lista do juiz. Matite. Trippier. Matite. Sissoko. Harry Kane. Kane. Bateu. Escanteio para bater. Oportunidade de tirar o empate do placar. Bola na área. Quem é que sobe? Cruzamento foi bom. Mas a defesa afastou o perigo. Dembélé. E ele manda o perigo embora. Dembélé. Pode vir bola para a área. Sissoko. Linda a defesa. Seria de bicicleta o gol. Está com bastante espaço para jogar pela lateral. Martial. Pressa nenhuma para... Felipe Anderson. Itarado. A bola veio de muito longe, Caio. Ele arriscou e acabou pegando o goleirão de surpresa. Bolaço. Filipe Anderson. Filipe Anderson. Sissoko. Felipe Anderson. Kane. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. O adversário estava ligado ali para... Falta bem marcada pelo professor. Alex Telles. Felipe Anderson. Matite. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Matite. Sissoko. E está dentro da caixinha. Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Ander Herrera. Felipe Anderson. Stones. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Matite. Vamos ficar de olho nesse ataque. Ah, perderam a bola. Ander Herrera. Felipe Anderson. O refereiro indicou que vai ter um mínimo de um time no time. E o gol! Para tirar o empate do placar. Rumo à vitória! O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem. Mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola para rolar. Felipe Anderson. Se soco. Quem? Sai do chute de longe. Pegou o goleiro. Está em jogo. O professor ensinou. O professor ensinou. Substituição para os visitantes. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. O campeão. To be replaced by. Number 21. Jamie Vardy. Lingard. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Sempre vale a pena rever um gol. E esse colocou o time na frente. Saiu a cobrança do escanteio. Companhia, não tem brincadeira. Afasta o perigo. Cruza logo. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Dembélé. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruzamento para o meio da área. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Passe ruim. Interceptação no meio do caminho. Olha, hoje ele não está errando nada. Mais um passe certo. Matite. Bola para o gol. E a bola saiu. Mas saiu por um pouquinho. Passou perto demais. Que bola, Thiago. Tinha tudo para ter sido gol de empate. E olha, passou raspando. É um aviso que hoje o time está a fim de jogo. Dembélé. Está lá, está marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Juizão mostrou amarelinho para ele. Bater direto dali é complicado. Thiago, talvez seja melhor levantar essa bola na área. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Dembélé. Harry Kane. Dembélé. É muito passe e nenhuma objetividade. Lingard. Rudiger. E ele tira a bola de lá. Saiu, saiu. Lateral marcado. Ander Herreira. É só cruzar. Matite. Corte feito. Lingard. Ander Herreira. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Ander Herreira. Ander Herreira. Rudiger. Hector Bellerin. Stones. Felipe Anderson. Tentou o passe e entregou de graça para a defesa. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Estou pressionando pela bola. Lucas. Felipe Anderson. Rudiger. Cortado ali o passe no meio do caminho. Dá para cruzar. Cruzou para a confusão no meio da área. A bola está solta ali. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Trippier. Bem belê. Vai chegando. Ander Herrera. Ander Herrera. O impacto está desenhado. Saiu a bola, mas que voleio perigoso. Seria um golaço. Talvez fosse melhor ele ter tentado alguma coisa mais simples, Thiagão. Mas também não dá para criticar. Levou perigo. E aí, vc. E aí, vc. E aí, vc. O time da casa perdendo, a cera rolando solta, a arquibancada reclama, Caio. Por mais que o árbitro acrescente tempo, essa quebra de ritmo já faz diferença no final. Rudiger, Lingard, Ander Herrera, Stones. Nenhuma pressa para sair da defesa, o time está na frente e vai trocando passes. Vardy. Hector Bellerin. Já tem companheiro chegando para ajudar. Esse tipo de... Lingard... É, Matheus, goleiro! E a torcida da casa está pirando por aqui, Caio. Resta saber se o time vai se contaminar com essa animação. Bola enfiada com consciência. E a jogada de ataque acabou dando errado. eraerve. Nenhuma... É... 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 É escanteio, e é hora de encher a área. É escanteio, e é melhor cobrar rápido, hein? Escanteio pro meio da área. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. O time ganhou um escanteio, e pode ser o último lance do jogo. Olha a bola jogada na área. Boa chance pra cruzar. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Mais dois minutinhos, e o professor apita e acaba o jogo. Rudiger. José Esquerdo. O juiz tá dando dois minutos de acréscimo. O time ainda busca o empate com esse ataque, que pode ser o último. Matisse. Dembélé. E acabou. Fim de partida por aqui. Agora sim. Martial, pressa nenhuma pra finalizar. Felipe Anderson. E... O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem, mas não é hora de relaxar. O time vai jogar mais tranquilo com essa changed Iron Atticão. O time vai jogar mais tranquilo com esse lá. Tchau, tchau.